Por que você está tapando a cara, filha? Por que você está tapando o rosto, por quê? Está com vergonha, tampa o rosto de vergonha, tampa, tampa o rosto. Está com vergonha, tá? Tá assim, ó. Está com vergonha de sair fumado, tá? É? Tá? Tá. É isso que o vergonha de sair fumado. Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Ih! Dá tchau para o tio lá. Tchau, tio. Tá. Como é o teu nome? Caila. Oi, eu não acredito que ela falou o nome dela. Caila, é? Caila, é? Não, tem nome? Caila. Ih! Caila, acerta. Caila, acerta. Caila. 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 Melo. Melo. Hoje é 18 de janeiro de mil... 18 de janeiro de 2007. Caila tem um ano e? Oito meses. Um ano e oito meses. Tem um ano e oito meses. Ê! Saúde! Jogou com a lixaria toda. Não está tomando banho, filha. Não pega não. Está tomando banho, é? Fez cocô? Cocô. Fez cocô? Cocô. Não, chefe. Não, chefe. Não saque. Não, que perdão. Será que você viu? Joga um beijinho. Putinho. Assim, ó. Joga aí, bonitinho, mamãe. Vem. Agora linda ele. Xinga. Deu? Deu. Deu. Deu Lingo ao Putinho. Xinga ele. Xinga. Olha Dá tchau agora Tchau Ninguém gosta que a piata chega